Tinha 25 anos de amores e sonhos Você era pra mim o meu drop-ins de anis Alecrim Era meu rabo de saia, minha doce, amada, linda, linda Era tudo que eu queria, rosa e jasmin Mas o tempo foi passando, o tempo é louco O tempo é todo o tempo, o tempo come o tempo Chegamos ao fim Tive nos braços de um outro, revirei na cama Passei a noite em claro, mas no fim das contas Eu descobri Motorcerra, motorcerra Era a peça que faltava no meu quarto de dormir Motorcerra, motorcerra Hoje entendo porque tu olhavas tanto pro jardim Fui cerrando os seus pezinhos que eram para mim A coisa mais bonita que eu nunca esqueci Prossegui Prossegui Cerrei suas duas mãos que eram diamantes E quando rezavam pareciam conchas de marfim Cerrei suas duas pernas, os seus dois bracinhos Você ficou sendo a venos de milhos do meu jardim Te cerrei por dentro e fora, te cerrei no meio Restou um toquinho que eu cerrei também Cerrei feliz Motorcerra, motorcerra Os pedaços manchados de sangue plantem no jardim Motorcerra, motorcerra Germinaram daqueles pedaços rosas, beijas, luz Motorcerra, motorcerra Os pedaços manchados de sangue plantem no jardim Motorcerra, motorcerra Motorcerra, motorcerra Motorcerra, motorcerra Motorcerra, motorcerra